Olá, seja muito bem-vindo. Essas imagens aéreas que vocês estão vendo aí é da cidade de Realeza, que é um município brasileiro localizado no estado do Paraná. Esse lago que vocês estão vendo aí é o lago municipal localizado aí na cidade de Realeza. A cidade de Realeza, ela tem uma população de aproximadamente 17 mil habitantes e uma extensão territorial de mais ou menos 353 quilômetros quadrados. Ela está localizada no sudoeste do Paraná, a cerca de 97 quilômetros de Cascavel, a 215 quilômetros de Foz do Iguaçu e a 70 quilômetros de Francisco Beltrão e a apenas a 60 quilômetros da divisa com a Argentina. Então, Realeza faz divisa aí com o país vizinho, a Argentina. A origem do nome de Realeza é da década de 70, quando a cidade foi fundada pelos seus pioneiros Bruno Zution, que leva o nome do Calçadão. Então, o Calçadão da cidade leva o nome do Bruno Zution, também pelo José Marcolino e o Romano Zanchetti. Naquela época, na verdade, o nome era Realeza do Pinho, em virtude da quantidade grande que tinha de pinheiros. Só que aí, com o passar do tempo, o nome acabou sendo reduzido e predominou apenas a palavra Realeza, que é o que tem até hoje. O município, ele foi fundado em 24 de junho de 1963, porém, ele só chegou a ser emancipado em 12 de novembro de 1963, data essa que ficou como sendo considerada como a data de aniversário da cidade de Realeza. A cidade, ela tem, assim, uma localização muito privilegiada, porque ela está justamente no entroncamento entre as rodovias PR-281 e a PR-182, que liga a região de Francisco Beltrão com o noroeste de Santa Catarina, também a Cascavel, a Foz do Iguaçu, e dando também acesso ao estado do Mato Grosso. O ponto forte da economia aqui na cidade de Realeza é a agricultura de grãos, como soja, milho, feijão, trigo, entre outros, e destaca-se a empresa bioorgânica, que é especializada em produtos orgânicos. O comércio local aqui também é muito forte, o que acaba atraindo consumidores aí das cidades vizinhas. Já o setor industrial, ele vem crescendo, assim, gradativamente, e citando a título exemplo da DAF, que é a química em concreto e laticínio que tem aqui na cidade de Realeza. Para aqueles que gostam aí da natureza, além do rio Sarandí, que abastece, né, aqui o município, tem inúmeros córregos aqui na região, tem corredeiras e cachoeiras espalhadas por todo o território municipal. E ainda conta com o rio Iguaçu, que faz a divisa entre Realeza e o município de Capitão Leone das Marques, que inclusive tem uma usina bem legal lá, que eu quero trazer para vocês um vídeo mostrando também. E claro, né, além das várias comunidades, onde vocês podem encontrar, gente, produtos coloniais, como queijo, salame, pães, bolos, cucas, entre outros. Sem contar também as inúmeras festas aqui que são organizadas pela população. Então, essa é um pouquinho para vocês da história da cidade de Realeza aqui no Paraná. A minha gratidão a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. E vou reforçar esse caso, né, você ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho para você poder receber os vídeos, aliás, as notificações dos novos vídeos, para você estar conhecendo lugarzinhos bem legais, lugarzinhos bem bacanas, tanto do Paraná, quanto de outros estados, como também de outros países. Então, se inscreve, ativa o sininho para você poder receber todos os vídeos novos que são postados aqui no canal.